O difícil é você conseguir Hack, hack, hack É porque ele também vai estar pro farm em dobro Então fudeu Ô, Miguel, acho que é melhor você parar de farmar, mano Acho que seu computador vai queimar, mano Não é nada, tem 3 ventiladores na direção dele Tá boa Mano, é perigoso, cara Ô, Dub Hack, hack aqui no Brasil Hack, foi lá pra quadrada de festa Lá pra quadrada de festa Aí, aí, aí Tá na disputa, Dub, e ainda? Ô, pô, tem invasão aqui, cara Tá faltando pra ele Que não dá de cima na fase de festa Parece aqui Parece filho de uma égua É, marca a invasão dele Invasão, invasão ou hack? Não sei Tá Agora que eu tô sem arma, mano São os dois Minha vacina chega Tô indo Matei, matei É um dois zero, luta, cara Peguei aqui já Deu certo Tchau 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 Tchau